Leitura da Bíblia por Neuza Baldin Continuação da leitura do livro do profeta Ezequiel, capítulo 42, a partir do versículo 12 E conforme as entradas das câmaras que olhavam para o caminho do sul, havia também uma entrada do topo do caminho, do caminho diante do muro direito, para o caminho do oriente, quando se entra por elas. Então me disse, as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante do lugar separado, são câmaras santas, em que os sacerdotes, que se chegam ao Senhor, comerão as coisas mais santas, ali porão as coisas mais santas, e as ofertas de comer, e a expiação pelo pecado, e a expiação pela culpa, porque o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior, Mas porão ali as suas vestiduras com que ministraram, porque elas são santidade, e vestir-se-ão de outras vestiduras, e assim se aproximarão do lugar pertencente ao povo. E acabando ele de medir o templo interior, ele me fez sair pelo caminho da porta, cuja face olha para o caminho do oriente, e mediu em redor. Mediu a banda oriental com a cana de medir, quinhentas canas com a cana de medir ao redor. Mediu a banda do norte, quinhentas canas com a cana de medir ao redor. A banda do sul também mediu quinhentas canas com a cana de medir. Deu uma volta para a banda do ocidente, e mediu quinhentas canas com a cana de medir. Mediu pelas quatro bandas, e tinha um muro em redor de quinhentas canas de comprimento, e quinhentas de largura, para fazer separação entre o santo e o profano. Capítulo 43 A Restauração do Templo A Glória do Senhor Então me levou à porta, a porta que olha para o caminho do oriente. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como o da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que vi junto ao rio Kebar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo, pelo caminho da porta cuja face está para o lado do oriente. E levantou-me o espírito, e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem se pôs junto de mim, e me disse, Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos. Pondo o seu umbral ao pé do meu umbral, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira, agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição, e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. A restauração do templo, o altar dos holocaustos A partir do versículo 10 do capítulo 43 A restauração do templo, o altar dos holocaustos Tu, pois, ó Filho do homem, mostra a casa de Israel esta casa, para que se envergonhem das suas maldades, sirva-lhe ela de modelo, E, envergonhando-se eles de tudo quanto fizeram, faz-lhes saber a forma desta casa, e a sua figura, e as suas saídas, e as suas entradas, e todas as suas formas, e todos os seus estatutos, e todas as suas formas, e todas as suas leis. E escreve isto aos seus olhos, para que guardem toda a sua forma, e todos os seus estatutos, e os cumpram. Esta é a lei da casa, sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor, será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa, e estas são as medidas do altar. Por covados, o covado é um covado e quatro dedos, a parte inferior será de um covado de altura, e um covado de largura, e a sua borda, em todo o seu contorno, de um palmo, e esta é a base do altar. Do fundo, desde a terra até a listra de baixo, dois covados, e de largura, um covado, e desde a pequena listra até a listra grande, quatro covados, e a largura, um covado, e o arel de quatro covados, e desde o arel até cima, havia quatro covados. E o arel terá doze covados de comprimento, e doze de largura, quadrado nos quatro lados, e a listra, quatorze covados de comprimento, e quatorze de largura, nos seus quatro lados, e o contorno ao redor dela, de meio covado, e o fundo dela, de um covado, ao redor, E os seus degraus olhavam para o oriente. E me disse, Filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, estes são os estatutos do altar, no dia em que o farão, para oferecerem sobre ele holocausto, e para espalharem sobre ele sangue. E aos sacerdotes levitas, que são da semente de Zadok, que se chegam a mim, diz o Senhor Jeová, para me servirem, darás um bezerro para a expiação do pecado. E tomarás do seu sangue, e o porás sobre os seus quatro ângulos, e nas quatro esquinas da listra, e no contorno ao redor, assim farás a purificação e a expiação. Então tomarás o bezerro da expiação do pecado, o qual será queimado, no lugar da casa, para isso ordenado, fora do santuário. E no segundo dia, oferecerás um bode sem mancha, para a expiação do pecado, e purificarão o altar, como o purificaram com o bezerro. Eu parei no versículo 22, do capítulo 43, do profeta Ezequiel. Na próxima gravação, você estará ouvindo a partir, a continuação do capítulo 43, a partir do versículo 23. Eu espero você na próxima gravação. Todas essas medidas que você está ouvindo, toda essa planta do santuário, Deus estava mostrando para o profeta Ezequiel em visão. Deus abençoe você.